Olá pessoal, Felipe, canal do Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos testar a evolução da Rossi C11, a Wingun W300i1, CO2, vem na caixinha, assim, e nós estamos aqui na Armistore para fazer o teste dela. Full Metal, trava de segurança, aqui, posição aqui, não sobe, destrava, file, CO2 para trás, caixa, magazine, colocou dentro e carrega, óculos de proteção, vamos amutar nesse, nessa bolinha do lado de cá. Depois para ir embaçado, tá bom, né? Vamos lá, vem. Aqui, ó, na maioria, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, provavelmente subiu um pouquinho, mas tá aqui, ó, tá, o Wingun W300i1, boa pistola. Também da Rossi, boa empunhadura, pega bem na mão, viver tail dá para pegar bem também, funciona muito bem, não tem blueback, não tem com funcional, as travas, nenhuma delas é funcional, a trava de segurança é essa daqui, um, joga para trás e baixa, trava, tá, trava, ó, o gatilho fica solto, joga para cima, o gatilho volta a ter carga. O que eu achei de diferente nessa pistola, vamos travar de volta aqui, o que eu achei de bom nessa pistola, o peso é muito bom, uma boa carga de peso, a empunhadura é boa, a mira dela não tem os pontinhos brancos, que eu gosto, que eu gosto, mas não é uma coisa que chega a atrapalhar, dá para fazer, dá para lidar numa boa com isso, tá, e dá para colocar o pontinho se quiser também pintar. Eu, particularmente, gosto mais das blueback, como todo mundo sabe, mas não deixa nada a desejar, o peso bem, bem regulado, uma coisa que eu achei diferente é o peso do gatilho, como o peso do gatilho tem peso desde cima, às vezes você gatilha um pouquinho e acaba dando o que deu no alvo lá, mas no geral, uma ótima pistola, em termos de peso, full metal, pode ser uma ótima concorrência para a C11 e eventualmente até para a 24 barra 7, beleza? Carinha, curte o vídeo, deixa o like para nós, se inscreve no canal, para elite, vídeo de gestão, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!